Começa ainda não Não, começa ainda não Deixa os irmãos se cumprimentarem ali Fazer aquele silêncio Mas sem pressa Deixa o momento dele Olha lá, ele vai cumprimentar o outro Estamos esperando só vocês, senhores É, só você, velho Ah tá O Jandão Interóis vai começar, certo? Porra, tá, moleque? Tá foda aí, hein, mano? Se eu sofrer só mais aqui é porque tá foda mesmo, hein? Caralho! Fala mais baixo Vocês começam, vamos lá, senhores Boa tarde, família Vou começando os meus versos de vocês Eu vou ter dó A batalha é em dupla, vou matar dois coelhos numa cajadada só Você já tá ligado que arrima nós em brasa Você trouxe até a porchete vazia Ou ela tá cheia com as suas decoradas? Nossa, calma, tem tá? Você tem Gostei do óculos, tá aí que nos anos noventa Porra, você não é louco, tá tão forte, é pesado Tá fraco mesmo que tinha um, você foi abandonado Agora, meu mano, o Queiroz não é cacuteiro Olha esse cara, olha o voz de caminhoneiro Aê, agora eu vou falar aqui no time Mano, eu tô batalhando pro gole do Flash Royale Mas, aqui eu mando a rima breve É voz de caminhoneiro Pra mostrar que ainda não acaba a greve Então, você ainda tem dó sem lorota Os cara falava de cifra E você fala de dó porque eu te ensino a ganhar as notas É isso mesmo, agora eu rimo aqui nesse momento A greve acabou sim, caralho Já faz um bom tempo É isso mesmo, a rima aqui sentou sussu Eu sou daí de meme, eu represento a old school Você quer falar merda? Eu deixo, sou caminhoneiro Eu te atropelei com nove e dezessete eixos O bagulho é louco, tá ligado? Eu vou na fé Não vai sobreviver que depois eu faço até de ré Tá ligado mano que eu chego no time Eu sou adolescente, atropelei com a minha bike Aê, agora eu falo que eu vou rimando Fazendo um freestyle e agora eu vou improvisando Eu bato na sua caixa e eu não falo de nova Porque eu tô tipo o César A experiência da velha escola com o flow da nova Então calma, se liga que a rima eu vou mandando Agora acabou o primeiro round Então já pode começar a ficar chorando É isso, barulho para o primeiro round, certo? Vamos decidir Xandon e Queiroz Vini e Conspira Vini e Conspira 1 a 0 Vocês votam Não, vou puxar um grito primeiro Se vocês amam essa cultura de fazer improvisação Grita ele Não, ele Não Vocês amam essa cultura de fazer improvisação Grita ele Não, ele Não Calma, ó Mas calma, se liga Eu falei de caixa Pra matar esse cuzão Porque com o rap Você não tem conexão Então eu faço uma boa improvisação Mas eu tomo um corote Com o rap e o vini se ligação É isso mesmo Eu abaixo sua faixa Você falou de caixa Só que se tivesse beat você não encaixa Por quê? Tá ligado? Eu vou além Você falou até que eu não tenho flow E o seu flow, cadê? Não vem? O bagulho é louco Com o amor Esse tipo de opressor Querendo abaixar a paixa De quem é contestador Tá ligado? Por isso Nós vai avante O versículo e aqui é Vem com peso de elefante Agora rima boa note Você falou de caixa Mas pelo visto A caixa é o seu pote Ae Olha o tamanho desse pote Agora eu chego Com o livro pisando Mas Se tivesse beat eu não encaixava Se liga o caminho É porque pra provar Que a Leste e o Santa Cruz Foi feito pra mim Então O... Pode rimar, vai Não esqueça Ae Falou de peso de elefante Eu vou completando minha rima O peso de elefante Se acha que não sou a barriga Que é isso mesmo Você tá ligado Nessa função Esse cara falou de elefante Ele que é o maior gordão Ronaldo Wesper Veio aqui pra Itaquera Olha o Playboy Botando as caras na favela O baguio aqui é louco Então com de mina Por favor costura Um vestido pra minha mina Agora eu falo Que ele é bruxa Você falou Ou Você tá cantando O Amicidário da Xuxa Ae 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 Gustavo vai rindo É isso Obrigado pelo segundo round Barulho pra eles Pessoas maravilhosas Vamos ver agora Barulho para Conspira e Vini Que começaram Barulho para Xandone e Queiroz Barulho para Xandone e Queiroz Barulho para Xandone e Queiroz Barulho para Vini e Conspira Terceiro round Vamos pra cá Terceiro 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 Dois metros Dois metros Quatro metros Quatro metros Ok, obrigado Barulho para Xandone e Queiroz 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 Para Vini e Queiroz A Rima que é rara Eu ataca o seu amigo e aí Ainda cai o peso na sua cara É batalha de dupla Se liga não é comum Mas o terceiro round é um só E no terceiro não vi um Então tu tá ligado que a rima é o proceder no caminho Então acho que eu tô fazendo freestyle sozinha Eu vou mandando aqui a rima E eu nunca sou o prego Esse cara tá falando que tá rimando sozinho Abaixa um pouco o ego Porque o bagulho é louco, então se liga, eu vou te dizer Antes de vencer o adversário, tem que vencer primeiro você Aí sim, hein, parceiro Consegui um grito pro seu free Mas eu mesmo, eu tenho certeza que eu já venci Eu abaixei o meu ego, se liga que a rima é cruel Porque eu tô com o pé no céu, mas tô com a mente no céu Opa Eu consegui um grito e na rima eu vou além Caralho, pelo menos um, amém Você tá ligado? A rima não é ilesa Você fica moscando e eu vou dar um headshot na sua cabeça É, eu acho que você não sabe inglês Porque desse jeito você não tá manjando nem o português O headshot na sua cabeça, se liga que é na vez Mas minha rima é clássica Fica no CS 1.6 Eu não sei Obrigado Barulho pra esse terceiro round Começou E agora vamos decidir esse rolê Barulho para Xandon que começou Barulho para Vini que terminou Barulho para Xandon Barulho para Vini Barulho para Vini De trairagem, mãos para Xandon Vamos cortar esse rolê 3, 4, 5 Quadra, 7, 4, 5, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10 Xandong ganhou pelas mãos E vai para os quatro em cima